E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de anime adventurismo no canal É, galerinha, mais um vídeo de anime adventurismo Sim gente, lançou um novo código aí É, lançou um código novo aí no meio da semana Hoje é, no caso, praticamente terça-feira E lançou aí um novo código aí que eu vou estar trazendo pra vocês Vou estar trazendo um novo código Mais dicas muito importantes pra você conseguir pegar personagem mítico, personagem divino Aí os personagens secretos aí que tem no jogo, beleza? Então é o seguinte gente, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês É, vocês devem muito farmar isso aqui ó gente Tá vendo? Na hora que você vai aqui em Castelo Infinito Você consegue muitas coisas incríveis Tipo, por exemplo, você vai conseguir XP pra evoluir seu level Você vai conseguir muitas gemas E também vai conseguir um personagem se chegar até no Castelo de Infinito 100 Se você conseguir, você vai conseguir um personagem novo aí, mítico Como vocês estão vendo, minhas unidades aqui Minhas unidades não são uma das melhores Mas pra mim, eu acho que é bom Colocando aí, ó gente, ó Tem aqui os personagens Luffy Tem aqui o Izai Tem o Speeder Kart que é o Speeder Ego Metal King, tem o Raveen Tem o Abuma, tem o Grid E tem o Iona Eu vou estar trazendo todos os códigos que estão funcionando perfeitamente, beleza? Então, se vocês fazerem Castelo de Infinito Fazer as missões diárias As missões diárias é muito fácil, gente Tem a do Evento Infinito, Diário e História Tipo aqui, ó O Infinito Você só precisa ter tempo No caso, eu tenho aqui 23 horas, 57 minutos e 27 segundos Então, no caso, ó Wave 10, Cidade de Nevada Wave 25, Cidade de Nevada Wave 50, Cidade de Nevada 330 gemas Aí você, no caso, vai aí pra ilhas dos marionetes Vai até 50 E aí vai até 50 toda hora E aí faz as missões de Infinito Normal Modestore, é a mesma coisa Vai ganhar 100, ó Então, o símbolo do medo Derrota o Xingar O Ruco Mais 500 E aqui derrota o Star Em Dia Vento Evolução do Supremo Você vai ganhar Token Hero Vamos colocar mais um código pra vocês Vamos lá colocar um código Um código aí, ó É, vocês vão ganhar Eita, mano Olha, gente Tô com 2 mil Ai, ganhei 50 É, 500 gemas Mais aqui É, daqui do evento Então, eu consegui aí muita coisa Um Brea Cable Esse novo código é secreto Então, já vai usando esse novo código aí Um Brea Cable Você vai ganhar 2, é, 500 gemas Eu tô com 2 mil e 59 Muito fácil de conseguir gemas nesse jogo Anime Adventist Mas você precisa de uma meta De 17 a 18k de gemas Pra conseguir os personagens que vocês querem Beleza Então, um Brea Cable Colocou um Brea Cable Pra ganhar também aqui Essas coxinhas aqui Do evento Beleza Vamos lá Vamos lá Mas sem mais enrolações Sem mais delongos Vamos colocar mais um código aí pra vocês Já colocaram um Brea Cable Vamos mais um Vamos usar mais um código aí Que é o código NeoCode Eita, esse código já não está funcionando NeoCode 0819 Se esse código não funciona Vamos mais um Overlord Aquele código acho que não está funcionando assim Gente, só que está faltando alguma coisa Eu acho que está funcionando assim Então, coloca aí Overlord Esse código vai te ajudar demais Vamos colocar mais um código Mais um código aí pra vocês Super Tai Tier Magic Son Acho que só está funcionando esses dois códigos Será? Vamos aqui de novo Vamos lá Colocar mais um código Mais um código aí pra vocês Summer 2023 Vai ganhar 250 Gemas aí Num jogo Passos de batalha Só falta 9 dias Pra atualizar No caso, pra fechar Chaves para o próximo Reivindicar Vamos lá Já consegui todos Então aqui, gente Como eu digo pra vocês O que é que vocês precisam Necessariamente fazer muito Castelo de infinidade Ou se nossas missões aí De evento Que você vai ganhar Ó Muita coisa aqui Prova o seu valor Kill Consegui matar aí Beleza? Então vamos lá Vamos clicar aqui Em áreas O importante é isso Castelo de infinidade E já colocamos todos os códigos Agora vamos aqui rapidão No castelo de infinidade Já vamos no quarto 2 Então vamos clicar Selecionar E agora vamos pro quarto 2 Que é bom demais Que esse quarto É passando de quarto Chegar no 100 Você consegue Fazer É Ganhar Fazer 100 Quer dizer Se você ganha no quarto 100 Você vai conseguir Muitas gemas E também Conseguir aí O personagem Da atualização Personagem da atualização Duplica Falta 9 dias Da atualização O que eu digo pra vocês Nesse jogo É muito fácil, gente Obviamente É muito fácil Você fazer E ele precisa Só de necessariamente Necessariamente mesmo Aí você fazer o que? É Eita Botou no modo difícil Meu Deus Que bugado, gente Agora sim Deu certinho Vamos clicar Castelo Mas aqui não dá nada não Que é só esperar Colocar esse personagem aqui Só pra brincar New Old Money Ó Vamos aqui Já tá pulando automaticamente Aqui é só colocar O Luffy Ou se não Esse personagem aqui Que eu queria Tem personagem muito medo Pronto O Luffy aqui Coloquei Ó Já era E aqui tá no modo difícil Hein E é só focar E farmar Já era GG Porque esses personagens Tipo o Irving O Irving Eu não uso muito O Irving No caso aqui O Metal Quint Eu também não uso muito Mas deveria usar E agora é só esperar Gente É só esperar Galerinha Ó Só esperando Aí E lembrando Gente Se quer mais vídeo De anime Adventores No canal Comenta nos comentários Hashtag eu Pra me estar trazendo Mais vídeo De anime Adventores Não só de código Mas de outras coisas Importantes Pra vocês aí E isso Ajuda Demais Isso É fenomenal É Esplêndido E é um jogo Por isso que eu digo Gente Cada Sala Cada modo É muito fácil Se você for No modo normal Eu nem coloquei No modo normal Nem no modo difícil Só que foi No modo difícil Mas isso aqui Não se resolve Isso aqui é fácil demais Esse mundo aqui Planeta na meca Ainda eu estou Então vamos aqui Dá um speed kart Máximo Vamos clicar aqui Melhorar Pronto Melhorar o metal Kinglet também E gente Uma coisa que eu queria Dizer pra vocês Antes desse vídeo Se encerrar Ó Tenta pegar os personagens Míticos Que vocês queiram Tipo meta slow É Meta gold É Meta de dinheiro Eu coloquei aqui Speed kart Porque tem uma aqui É só colocar uma Pronto Só colocando a bunda E GG A buma Colocando a buma E GG Por isso que eu digo Muito fácil De fazer essas missões Aqui Muito fácil mesmo Porque rapidamente Eu faço muito mesmo As missões Do quarto Aí do castelo De infinidade E é muito bom Vocês viram Que o Alstad Tentou Eu sei lá O Alstad Trouxe uma atualização Muito boa Mas é muito fácil De pegar o personagem De novo Pulse Você só precisa Conseguir pegar Você só precisa Pegar ele Conseguindo pegar Você fazer rapidamente Beleza Gente Olha pra cá Gente Eu não fiz nada É só clicar É só Dando e melhorar Dando uma melhoradinha E colocando os personagens Aqui Só pra Se acabar lá Então galerinha É complicado O que ajuda Esse jogo É o seguinte É se você tiver paciência De farmar E conseguir os personagens Que vocês queiram Tiver essa paciência Você tá Rico 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 Mesmo Então é isso gente Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ativa o sininho E valeu Tchau